Fala aí, vou gravar o Groove aqui pra tu Aí tu depois tira aí Vou gravar Uma pegada aqui com a batera nova Do Tecladinho Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Sobre mim Os céus abertos e o Senhor vão contemplar E crescer nesse lugar Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória 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 É de pé ander eu me A Sua glória 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 Eu vejo a água, as primeiras já Castei a mão, eu tô de sabor E só os abertos, eu vou poder parar A luz e silêncio, eu vejo a água Eu vejo a água, as primeiras já Castei a mão, eu tô de sabor E só os abertos, eu vou poder parar E o meu sonho se amando Eu quero ver a água, o seu poder A sua glória, a dor, eu sei Vou levantar as mãos, vou receber Vou louvar o teu nome Santo e o Senhor me toca Eu quero ver a água, o seu poder A sua glória, a dor, eu sei Vou levantar as mãos, vou receber Vou louvar o teu nome Eu quero ver a água, o seu poder Vou louvar o teu nome Eu quero ver a água, o seu poder Já é? Já é?